Olá, galera! Juliana Vital e Osvaldo Júnior! Júnior! Gente, nós estamos finalizando... A gente não, tá? Nós não, tá? Eu tô finalizando os meus 20 dias da Austrália, mas o Júnior ainda fica aqui por mais... Oito semanas, Júnior? Oito semanas. Te odeio. Desculpa. Isso é ridículo. Como diz nosso amigo cantor Sorry. Sorry. Gente, voltamos para Sidney depois de ter passado pelas principais cidades aqui da Austrália. Os destinos mais procurados. Esse cenário aqui que vocês estão vendo, o Opera House. A gente tá aqui no Opera Bar tomando um drink pra poder comemorar e celebrar esses dias que nós tivemos. Foram cansativos, mas foram maravilhosos. Muita história pra contar. Muita história, muito conteúdo pra passar pra vocês. Sobre as escolas, sobre cada destino que a gente visitou. Oportunidade de trabalho, gastronomia. Pisto, gastronomia, restaurantes, lugares pra passear. Porque você vem pra Austrália e aqui não tem... Diferente da Europa, né? São propostas diferentes. Aqui você não tem como ficar conhecendo milhões de lugares durante o seu período. Mas a Austrália é muito rica, é muito bonita. Então a gente viu vários lugares pra indicar pra vocês. Fechamos parceria com empresas de viagens, com descontos especiais pros clientes da Vital Intercâmbios. Então cada destino é diferente pra cada personalidade. Hoje, nós da Vital, a gente consegue identificar o seu perfil e te direcionar pra um destino adequado. Então hoje eu consigo falar com você, eu consigo falar, eu consigo te perguntar a sua idade, a sua profissão, o que você gosta de fazer, qual é o seu estilo de vida. E eu consigo te direcionar pra cidade de acordo com o que você precisa, com o que você precisa, do que você busca pro seu intercâmbio. E muito importante, planejamento, gente. Foco, foco e resultado. Foco e resultado, planejamento. Eu e o Júnior, nós estamos muito felizes de ter vindo aqui. Hoje é aniversário do Júnior, tá? Parabéns, não é todo dia que você comemora o seu aniversário na Austrália, né, Julião? Ah, Julião, tô muito feliz, gente. Vamos fazer um brinde? Gente, esse brinde, tá? Não é somente por tudo que nós vivemos aqui, por tudo que nós conseguimos, tivemos a oportunidade de ver. Mas esse brinde é pra você, é pro seu sucesso, é que você tenha a oportunidade de sair do Brasil, é que você tenha a oportunidade de ver coisas novas, que você não se limite, que você abra a sua cabeça. Que você, independente se você tá limpando o chão, que você limpe com amor, tá? Porque aquilo ali vai te levar pra outras oportunidades. Nada é pra sempre. Nada é... Tudo que acontece nessa vida é temporário. Então, se você tá hoje servindo mesa, se você tá hoje atrás de um café, fazendo um cafezinho, faça o melhor café, serva a melhor mesa, vim pra o melhor chão. Porque tudo nessa vida te leva pro melhor. Energia positiva, pensamento positivo. Você vai encontrar com muitas pessoas negativas. Sai de perto delas, sabe? Tudo que vai, tudo que vai e volta nessa vida. Se envolva, gente, olha essa atmosfera, gente. Isso aqui é... Um brinde, Ju. Um brinde a nós. Vou chorar, gente. Confesso que eu tô emocionada. Um brinde. Ó, tem que beber, Junior. Um brinde a você. Sucesso. Que pode vir de Vital. Se inscreve aqui no nosso canal. Acompanhe todo o nosso futuro, em cada destino, nós fizemos um vídeo pra você. Especialmente pra você, falando de cada particularidade, de cada cidade. Pode acompanhar a Vital. A gente tem muito conteúdo. A gente fez tudo com muito carinho, tá? Foram 20 dias muito exaustivos, né? Foi muito cansativo poder buscar a fundo ali. Eu, né? Eu e o Junior ali na maior correria, acordando às 7 horas da manhã todos os dias. E dormindo 1 hora da manhã. Pra preparar material. Pra preparar as reuniões que nós tínhamos no dia seguinte. Mas valeu a pena cada segundo. E agora que eu tô me acostumando com jet lag, é hora de voltar pra Dublin. Então eu vejo você em Dublin. E daqui a pouco, daqui a dois meses, de volta pro Brasil. De volta ao Junior em São Paulo. Então, gente, nós fechamos parceria com as melhores escolas aqui na Austrália. Pra vocês. Não foi fácil. A gente teve reunião com o acadêmico, com os coordenadores, marketing. A gente assistiu aula nas escolas. Exatamente pra fechar as melhores parcerias. As melhores escolas pra você. Então pode vir de vital, pode vir tranquilo. E quando a gente falar da escola, não é que a gente viu na internet, não. A gente lê o texto, não. Nós viemos aqui pessoalmente. Conhecemos cada escola, visitamos cada escola. E aguentar o Junior por 20 dias, gente. Nossa senhora, não te aguento mais, hein, Junior? Tchau, gente. Tchau, gente.